Começando então mais uma partida de hoje pela ESLCEA Pro League, ninjas em pijamas contra o Penta Esports, mais um confronto no dia de hoje dos suecos contra os alemães, agora a pouco a gente acompanhou. Ninjas em pijamas contra os esportes, melhor para o Nip, o esportes começou bem a partida, mas o Nip já no primeiro half começou a reação e venceu a partida. Agora o desafio deles é contra o Penta, e o Penta já vai escolhendo começar de CT. O Penta Esports que tem o Strux, o Crystal, o Tabsen, o Stave e o Troubley, e o ninjas em pijamas, o Forrest, o Freeberg, o Get Right, o que existe, e o finlandês, o Alu, a WP da equipe. O Penta vai ter a chance de começar de CT numa pinha trem, isso faz uma diferença, já é uma vantagem para o Penta, que não está nada bem no campeonato. O Nip também não estava, mas já deu uma boa, já teve uma boa reação. O Nip ali, a galera vai se amontoando no meio para fazer essa entradinha, meio e escada. O Get Right já consegue pegar o do Bomb, vai pegando também o segundo do Bomb. O Crystal deu o backup rápido, pegou o Get Right, mas agora é só o Tabsen, já vinha pelo escada, o Exist. Levou o terceiro dele no round, marcou o lugar certo, não deu chance para o Alemão, e o Nip sai na frente, 1 a 0. Começa bem, Nip embalado, né? Tava perdendo por 8 a 2, por uma das portas, mas de repente reagiu e fechou a partida, se eu não me engano, em 16 a 10. Vindo a reação dos Suecos. Já começam embalados aqui a partida contra o Penta e todo mundo de AK, né? Nada de arminhas anti-Eco, todo mundo de AK, 47 marcando, pistolete da equipe do Penta, só quem não comprou mesmo. Foi o Strux e o Crystal. O White já pega o dele no fundo, a galera vai marcando com calma, Exist dá cara para o Stav, o Stav aproveita e já leva do meio também. Agora foi o Strux que matou, mas o Stav já estava ali também, atirando. E já complicam o round do Nip, hein? O Friberg leva 1 só aqui, o Get Right deu a cara ali para o C e já foi pescado, 3 contra 1 rolando. O Friberg leva o primeiro, mas vai tomar pressão no segundo ali, que já está nas costas. E o Tab sem dar cara, conseguiu uma AK ali no fundo. E o Penta já fatura anti-Eco, todo mundo super populou o Bombsite A. Que era onde o Nip queria entrar, ela marcou com calma, mas assim o Penta conseguiu já exercer o favoritismo do lado do CT no mapa. Já obriga o Nip ao Eco, só quem acabou fazendo economia foi o Alu e o resto do time veio para o pistolete. Todo mundo, 3 Tecnobbs, 1 CZ, colete 2, só o Alu mesmo veio sem colete, já para juntar dinheiro. Porque na trem, na mira a gente não estava vendo o Alu fazer essa economia, né? Acho que foi a opção mesmo do Nip não jogar de AWP do lado TR, só que na trem a coisa muda um pouquinho. Na trem o Alu já vai fazendo esse eco para comprar AWP. O Penta se deu muito bem, né? Conseguiram 2 AKs para esse round. O C4 já faz uma smoke ali para uma entradinha para o Bombsite A. Smoke para a ligação. Para bloquear o Bombsite, eles vão tentando chegar ali com o C4 que existe e vai tentar atravessar a smoke. O Strux pega ele. O T-Ride tendo fundo inclusive agora é só ele contra 5. O perfeito round do Penta. Não tomaram nenhum susto. Evitaram o plant na C4. E garantem já mais um anti-eco. O Nip agora sim, vem para fazer economia. A chance do Penta já abre 3 a 1. E curioso, né? O Nip veio com 5 AKs no primeiro anti-eco. Eles venceram o Pisto e vieram com 5 AKs. Não conseguiram confirmar mesmo assim. O cara vem fazendo walkzinho. Qualquer momento, agora sim. O Crystal avistou e já deixou uma Molotov por ali. De backup do Penta. Já são 3 jogadores ali para o Bombsite B. Tem um Smoke ali na escada. O GetRight queria voltar, mas a smoke já faz ele desistir. Duelo tenso, hein? Um AK contra a Glock. Melhor para a Glock por enquanto. Só que agora sim, o Nip vai acelerando. O Stave pega o primeiro. Crystal está ali marotado atrás da smoke. Tem um P9 e acaba sendo punido pelo avanço. E o Nip vai tendo um bom round. Conseguiram plantar C4. Eles só de Glock, cara. Conseguiram ir longe já no round. 4 contra 3. O Penta ainda muito bem armado. Ainda tem a vantagem de estar bem armado. Estava aí, Trowboy. Já corrigem tudo. Trazem de volta a vantagem para o Penta. Dois contra um. Eles ouviram o GetRight ali em cima. E o Trowboy confiou no cover. Defusou direto. O GetRight que fez um barulhinho, né? Ameaçou da cara. Às vezes isso é o suficiente. Para fazer o CT parar de defusar, né? E mirar. Onde na teoria o jogador terrorista iria aparecer. Mas ele confiou no backup. Confiou no cover. Com o companheiro. E 3 a 1 garantido. Mas eu trabalho o Nip nesse eco, hein? Glock. Exercer um poder. Incomum. Contra o armado do Penta. O Porish vai achar ali. O Tabsen. E já deixa o Nip na vantagem. Vai acelerando o round. Linda bala para cima do Crystal. Limpa sozinho o Bombsite B. O Porish. C4 ainda está dropado ali perto da escada. Perto de um CT que está avançado ali. O Stav. Ele viu a C4. O Stav já viu a C4. Vantagem é do Nip. Só que... C4 está ali atrás. O Stav já avisou o time dele. Inclusive ele vai vindo pelas costas do Bombsite B. Só que o Exist estava ali para pegar. A gente estava marcando o Exist. O que é isso? Agora sim. O galera que estava lá. Voltou. Pegou a C4. Vai agora sim. Chegando na B para plantar a C4. Já acha um Trouble. Lá do outro lado do mapa. Já correu para a base TR. Vai dar de frente com o Alu. Melhor para o Alu. Foi fazendo barulho. O Alu não teve dificuldades em já marcar. Tirar a WP do adversário. E apesar de dois jogadores terem bastante dinheiro. Outros três não tem. Então vai ser eco do Penta. Graças a esse... Graças a esse eco do Nip. As Glocks funcionaram. Eles não conseguiram pontuar. Mas plantaram a C4. Tiraram três armas. Já prepararam terreno. Exatamente para esse round. Venceram o armado. Como o Penta não conseguiu confirmar muito bem. Aquele anti-eco eles já vão tendo que fazer. O eco deles. Parece que o Friberg ia conseguir segurar os jogadores no fundo. Mas... Conseguiram ainda duas eliminações. O Strux já pega uma K. O Alu está marcando. Acaba errando o tiro. O Stav vai partir para cima dele. Exist já pega um lá na B. A C4 vai ser plantada daquele lado do mapa. Mas vai rolando aqui o duelo. Stav contra o Alu. Stav de P250. Está prendendo a WP por ali. O Alu está em uma posição delicada, né? Marcou meio o avanço do Strux. Já tira a K do adversário. Só que abusou um pouco demais, hein? Vai dar chance agora para o Stav pegar sua WP e guardar. Um jogador vindo pelo fundo. O outro Exist já está ali com uma tecoteco. Só que o Forest está vindo para as costas, hein? Está escondidinho ali atrás da lixeira. A galera imagina que ele esteja por ali. Vai dar tempo. Deu tempo de guardar. O Forest demorou um pouquinho demais para botar essa pressão. Já sai do lucro Penta. Já tem uma WP ali para o Crystal. E agora sim vamos para mais um armado. A partida lá. Casas dropadas. Uma WP para a Lu. Uma tecoteco na mão do Exist. E olha o avanço fundo do Penta. O primeiro já foi avistado do Exist. Já pega ele. Pega o segundo também. Dá tudo errado para o Penta nesse round. Avanço. Punido. Caminho aberto agora. Para o Nip para não estar cc4 na A. Já vão provavelmente partir para cima, né? O Catwright já acha o primeiro dos jogadores. Agora só o Tabsen. Onde está você, meu filho? Na base CT. Escondidinho para tentar guardar essa coach. Mas o Nip já vai procurando ele em todos os lugares do mapa. Por enquanto nenhum jogador muito perto dele. Mas em qualquer momento eles vão começar a vir para esse lado do mapa. O Catwright ainda muito preocupado. Agora sim o Catwright vai dar cara para ele. Melhor para o Tabsen. Com 3 de vida. Mas cadê o outro jogador para contestar? O Freeberg ia chegando. Vamos ver se vai ser suficiente. Tabsen dropa já uma coach para o Strux. Foi o suficiente. Só essa coach aí já foi o suficiente. Para o Penta arriscar um forçado. Troba aí. De 5-7 colete mais o resto do time. Todo mundo tem colete 1. Mas aquilo que a gente fala também, né? Contra o lado TR. Às vezes dá na mesma, né? Não é? Acá uma balinha na cabeça. Mata com colete 1 ou 2. Boa pescada. Já doleu para levar o primeiro. O Crystal vai avançar na Smoke. Só que o Forrest. Macaco velho, rapaz. Marcando já a Smoke. O Crystal já pega um lá em cima. Perdão. Agora é só o Tabsen. Contra a 5 mais uma vez. Na base CT de novo. Não tem o que fazer. Além do que tentar, né? Guardar. Essa coach. Só que agora vai ser um pouquinho mais difícil. Vamos ver. Já foi avistado pelo Friberg. Friberg já acerta a balinha. Na cara do Tabsen. Tirar da arma. E agora não vai ter como fugir do Echo. A equipe do Penta começou bem. Quer dizer. Não tão bem, né? Perderam o Pistol. Mas já encaixaram o Anti-Echo contra as AKs do NiP. Eram 5 AKs. Mesmo assim o Penta conseguiu encaixar o Echo contra o NiP. E alcançaram 3 pontos. Mas é o NiP que a partir do primeiro armado deles eles já começaram a pontuar. Troca de Frags ali no fundo. Mais uma vez o CT tentando avançar. A gente vai ter conseguido vingar o companheiro. A galera vai tendo um pouquinho mais de cuidado. A vantagem é do NiP. Só que. O Get Right já tá. Com pouca vida. Só com 12 de vida. A galera vai tentando ir rotacionando pro fundo. O Stave avançou pra terminar o trabalho no Get Right. Já pega uma K pra ele. E vai tendo round complicado mais uma vez o NiP. Não vai tendo muito sucesso nos Anti-Echos. Eles ainda tem uma ligeira vantagem né. Os só estão bem armados. Mas os 3... Com 100% de vida. Trocando tiros ali no fundo. O Stave usa bem a AK-47 que ele pegou. Pra pegar o Forage Exist. E agora só o Alo. Já foi avistado. Vai fazer bang. E vai jogar junto pra cima dele. Se esconde eu trazer smoke. 20 segundos de round. O Alo vai conseguir achar pelo menos um jogador. Imagina que os outros dois estejam por ali mesmo. Vai atravessar smoke. Pra pegar C4. Será que dá tempo? Pestanejou ali. O Stave acabou com o round. Ia ser complicado né. Pra ele pegar C4 e conseguir chegar no home site. Os alemães provavelmente não dariam toda essa moleza pra ele. Mas mais um vacilo do NiP né. Mais um anti-eco. Que a galera não consegue garantir. Se eu fosse o Pentel fazia só pistol daqui pra frente. Porque é quando eles conseguem... Não, zoeira, zoeira. O Stave levou um de pistola. Conseguiu um AK pra ele. E fez todo esse estrago de AK. Não foi de pistola não. Desagradece-me. Uma partida pausada né. O Tab sim caiu. Agora sim voltou. Despausou. Mas aproveitar pra galera que tá dando aquele apoio. Bidão já já confirma que horas vai ser a partida hoje. E ele também agradece-me. Todo o apoio que vocês estão me dando. Porque na verdade o apoio é pra ele né. Bidão... Fica humanamente impossível pro Bidão narrar tudo que existe. Tadinho dele. Ele fica cansado. Por isso obrigado pra galera que tá dando aquele apoio. Pro Bidão dar uma descansada. Muita... Muita nobreza da sua parte tá dando esse apoio. Agora sim o NiP parece que vai acelerar o round. Fuma no site A. Tem um smoke ali atrasando a que existe. Mas o GetRight já entra no meio. Já consegue levar o dele. E o Stave... Que tá aparecendo muito bem nessa partida. Já tira a diferença. Olha o Crystal avançando na smoke. Deu mole pra que existe. Também avançou na smoke. O Stave e o Alo. Já conseguem tirar a diferença. Só que o backup do Penta foi bem rápido. E o Tab sim já tá por ali. O Trollbay também já tá ali no VIP. Ela querendo complicar o round. Pros terroristas o Tab sim leva um. O Trollbay já é achado pelo Forrest. Agora um contra um. O Alo. Contra Tab sim. O Alo já sabe onde o Tab sim tá. Já fez barulho. Não. Acho que o Tab sim tinha virado pra aquele lado. Porque ele tinha ouvido alguma coisa. Mas pelo visto não ouviu. Vai rodando até de forma inteligente. Só que o Alo tá marcando o lugar certo. Acho que ele acabou vendo o rotacionamento do jogador CT ou não? O Alo vai tomando todo cuidado. Agora sim o Tab sim avançou. Só que o Alo tá ligado nessa possibilidade. Marcando ali. Tá a base CT. Esperando. Prevendo um avanço. O Tab sim daquele lado. Foi dar mais um clear. Foi dar mais um check. E acabou achando e confirmando. Um contra um. Vence o Ninja de Pijamas. E já obriga o Penta a mais um Echo. Só que. Foi nos rounds que o Penta venceu. Vamos ver se o Nip vai tá um pouco mais ligado nesse anti-echo. Vamos ver se dessa vez eles vão conseguir. Garantir o anti-echo. Round que tem a tendência de ser fácil pra equipe terrorista. Mas em duas ocasiões a gente já viu que não é bem assim. O GetRight já avançou. Mais um avanço fundo. O Nip já viu esse filme hein. Só que dessa vez o GetRight. Conseguiu marotar ali na A. Já pegou o Crystal. E vai vir provavelmente nas costas do fundo. Forrest já abrindo o B. Vai rolar um encontro do GetRight. Com o Stave no fundo. Melhor pro GetRight. Os jogadores vão abrindo o B. Quem tá por ali é só o Tab sim. Já foi pego de costas pelo Forrest. GetRight enquanto isso continua seu trabalho de limpeza no Momsight A. Mas agora sim o C4 vai chegando pra ser plantado na B. O último jogador é o Trobley. Conseguiu uma K47. Veio pelas costas mesmo que existe. Já tava ali fixado marcando. Sétimo ponto. Finalmente o Nip consegue garantir o anti-echo. Exatamente. Bida já já confirma pra gente o horário da partida. Porque a partida tava marcada pras 23 horas. Mas pode ser adiantada pras 20 horas. Então a gente tá esperando exatamente essa confirmação. Só ficar de olho lá no Face do Bida aqui. Logo que ele tiver a confirmação ele vai falar pra gente. Que horas que vai rolar a transmissão. Mas a notícia boa é. Que vai rolar a transmissão brasileira. Esse qualificatório da Face. Olha o forward aparecendo mais uma vez bem. Pra já levar dois jogadores. O Alu leva o quarto ali em cima do vagão 6. E sobra mais uma vez só o Tabsen. Mais uma vez na base CT. Lá mesmo. É a terceira vez que isso acaba acontecendo. Tabsen que marca B. Acaba ficando sozinho. Round perfeito do Nip. Não era eco não hein. Não era eco do Penta. Era armado deles. Mas vence com tamanha facilidade o Nip. Facilidade era essa que eles não encontraram ainda em nenhum eco. E vão enfrentar mais um agora. O Trouble acabou comprando uma Mag7. Os outros jogadores vão fazendo. Vão comprando sua pistola sem colete. É eco da equipe do Penta. Então o Nip que fique ligado. Mais uma vez. Vamos avançar a fundo. O Get Right dessa vez um pouquinho mais ecoado. Pra não ser surpreendido. O Crystal já leva o Exit. Já começa. E olha o Get Right não sobrou pro Trouble. Vai entrar com um Smoke na mão o Trouble. Vai se... Ah não Trouble. Não, 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 não. Puxou a faca pro Get Right. O Get Right conseguiu reagir a tempo. A gente toma a facada. O Crystal vai marotando muito na geladeira. Consegue levar o primeiro. Mas o Forage reage rápido. Para levar o adversário. Agora só o Strux contra 3. Trouble aí deu uma vacilada. Era mais um round eco. Para a equipe do Penta. Complicar a vida do Nip. Só que... A... Mais. Puxou a faca na mão. Ele que tava de Mag7. Podia dar só um tiro no Get Right. Pegar a K dele. E ajudar o seu time a complicar. Mais um... Mais um... Mais um anti-ech do Nip. Deu chance pro Get Right. Reagiu. Só o Strux agora contra 3. Ele tá ali na escada. Aparentemente vai ficar por ali pra guardar essa K. Tentar quem sabe tirar alguma arma do adversário. Pelo visto nenhum jogador vai sair por ali. A ver prova. A ver prova vai sair por ali. Opa opa. No. Opa opa. Opa. Nao. Agora sim, mais uma armada do Penta, o Nip já conquistou Excelente Ralf, 9 pontos jogando de TR E pode piorar, hein? Struck já toma um tiro do pé, o Aluki tava pescando ali Meio TR Existe, leva o Crystal, mas Tabsen já vinga Melhor ainda, já leva o Forrest Lá do lado da B no mapa, C4 ainda tá dopada ali perto da base TR Vantagem fica com o lado CT O GetRight já traz de volta o round, já pega o Trouble aí no fundo Tabsen já pega mais um ali na B Bem o Tabsen Nesse round já leva 3 E os dois terroristas remanescentes com a C4, eles contra 3 Vão abrindo o meio Queria até perguntar uma coisa pro Bida, se o Bida colar aqui nos estúdios da Games Academy Aqui no teste da Games Academy tem uma perguntinha pra fazer pra ele Quanto que aqui os dois deram a cara, o GetRight conseguiu levar o dele, mas o Stave aparece mais uma vez, bem? Vai levar os últimos dois, o Penta reage pra manter viva as esperanças ainda na partida Mas tá complicado E tem uma pergunta que é sobre o Hitbox nas escadas Um vídeo bizarro do Adrien reclamando sobre os Hitbox nas escadas aí da Trem Quer dizer, nas escadas de todos os mapas, né? Trem tem muita escadinha pra ser usada, então Acaba sendo um bug de Hitbox gravíssimo Um de bom pro Nipper, a galera acelerou ali, conseguiu as eliminações E o Forest já pega o Crystal que tava avançando 3 contra 1 rolando Já vista, o GetRight já vista O jogador CT Vai ter cover o suficiente pra plantar C4, o Stave consegue pegar o primeiro deles 2 contra 1 rolando, o Forest vindo pra ligação Mas o GetRight já foi o suficiente Pro Ninjas e Pijamas alcançar o décimo round Excelente half do Nip Apesar dos anti-echos, né? Perdidos É, tá bugadaço o Hitbox ainda Pensando num mapa como a Trem É que eu não tenho visto ninguém abusar, né? Abusar disso Na escadinha fica com o Hitbox bugado E coisas bizarras que não queriam acontecer Acabam acontecendo Mas não vi nenhum lance Nessa partida que Que fosse preocupante Nenhum jogador abusando Desse fato Desse bug Vamos dar 5 pro Nip Agora eles vão jogar de CT Vantagem é toda deles Trempende bastante ainda pro lado do CT Então é o Nip super favorito De afundar Pra afundar, né? Ainda mais a equipe do Penta E pro Nip Tem um bom dia aí Na Na liga Da SL e a Pro League Vai espantar, né? Uma fase Aproveitando bem GetRight ali avançado Atrás de Smoke Na B Ali que já tem alguns jogadores terroristas GetRight acabou vendo O Tab sim Mas vai conseguindo recuar Não, não, não O Stave deu a cara bem em cima Já pra finalizar o GetRight E os alemães vão acelerando Pra aquele lado com a C4 Toro Nip também já vai rotacionando Pra aquele lado Bela a GA do Crystal Lembrou os tempos de 1.6 Que a galera entrava bem embaixo Já fazia a GA pra ligação Já conseguiu ampliar a vantagem Ela vai jogando de forma agressiva Quatro contra dois rolando O Stave ali Vai ser pego pela Quisition Ou não O Quisition não conseguiu Finalizar O Stave Terminou o serviço O Trowboy Conseguiu pegar o Freeberg Acabou as balas dele Ele tentou pegar na faca O jogador adversário Já seria um prêmio de consolação Pro jogador Mesmo perdendo o Piston E o Penta Vence o Pistol Só que agora Pistolete Forçado Da equipe do Nip Nova na mão do Get Right Mata Pomo na mão do Freeberg Acabei errando Tiro Get Right ali Bem pra direita Porque se ele for muito pra esquerda Ele mostra a sombra dele E os jogadores acabam entrando Mirando em cima do vagão Ele que tava de nova Conseguiu levar só um A gente morreu O Penta Vai conseguindo confirmar O Ante Forçado Quatro contra dois rolando Mais uma vez A galera vai respeitando Sem dar cara Sem vacilar Eles sabem que tem uma Tem uma Tem uma mata pombo Nas mãos do adversário O Freeberg já toma o primeiro Mas vai ser Ih, o Stave acabou dando TK Mas vai ser suspendido De lado O Freeberg, o Crystal Pega ele Já faz mais algum dinheiro De MP7 E o Penta Eles conta mais um round Agora sim Eco De verdade Da equipe do Nip Agora sim Eles fazem pouco investimento Pra fazer o armado No próximo round O Crystal Vem só de pistola Exatamente Pra puxar uma WP No próximo round No próximo armado No primeiro armado Desse Ralf O Freeberg já avança A fundo Já vai colher informações Importantes pro Nip Já vai conseguir Se posicionar A galera vai entrando Pro Bomb Site A Com Smokes A galera do Penta O Nip vai tentando Marotar nas Smokes Mas por enquanto Sem sucesso Olha o Get Right Puxou a faca na mão Falou Vou pegar o cara Plantando a C4 Talvez o Tab Se tentar Faltar com respeito Também Mas o Trouble Pega o Forage Com o Nesmoke Se dissipou 10x8 Penta fez a parte dele Venceu o Pistol Venceu os Anti-Ecos E agora sim Vamos pro primeiro armado Desse segundo Ralf O Nip Ainda numa situação Muito boa Puxou a WP Como previsto E vamos pro primeiro armado Round chave da partida Sempre Primeiro armado Pinta mandou bem Nos Anti-Ecos Então Menos chances De eles serem surpreendidos E terem que fazer um Echo E o bug é exatamente esse Mesmo que o Alu Atirasse O adversário Ele subindo na escadinha Ele provavelmente Não acertaria o Hitbox Do Terrorista Já leva mais um Reage rápido Pra levar o Estável Na escada também Tá tudo certo Pro Nip Nesse round E o Freeberg do fundo Atira com calma Com o CM4x4 Para garantir Primeiro armado Vencido Pelo Nip Muita grana Ali na mão dos Trucks Era isso que eu tava falando O Penta Sports Teve bons Anti-Ecos Então vai poder repetir O Armado Nesse round Uma AK dropada Provavelmente Só um jogador Não vai vir Não Duas AK dropadas Então Tô no mundo do Penta De AK-47 Pra repetir O Armado Vou ter que responder Um amigo ali Que falou que não entende Nem o narrador do mundo Consegue narrar Oito horas por dia Inclusive Qualquer profissão Que você use a voz Você Por lei Você só pode trabalhar No máximo Seis horas por dia Isso No caso De profissões Tipo telemarketing Pra narração É a mesma coisa É até pior Porque você usa o seu gogó E não é fácil Usar o gogó Pra ficar narrando o dia inteiro Então o Bida é muito rei E um descanso merecido Pra ele É um revezamento Mais do que necessário Mais do que necessário Se você não quer ver O Bidinha sem voz Você dá um apoio Pra ele E fala Descanso merecido Bidão Tu é rei É o mínimo Que a gente espera Pelo menos Que eu espero Da galera Se encontra assim Com vontade Um pro Nip Só que o Cristal Já traz de volta O round ali Em cima do seis Achou a cabeça dele O Freeberg Agora sim Mas o Cristal Acabou levando mais um Quando a gente morreu Get right Conseguiu levar um Na B O Alu já tava ali Também ajudando o companheiro Leva os outros dois Por isso eu tava chamando atenção Ali no bombsite A Mas os dois jogadores Do Nip Ainda na B Pra garantir Impedir essa entrada Do Penta Daquele lado Mais um armado Vencido do Nip Agora sim Conseguem obrigar A equipe alemã A um eco Já colocam quatro Rondes de vantagem Chance de aumentar De voltar Aos cinco rounds de vantagem Que eles conquistaram No primeiro half O Exit já pega o Stave no meio O Freeberg Já vai lidando Com os outros quatro Entrando no fundo Conseguem levar Só um Olha o Alu dando chance Não Todos os CTs ali juntos Atravessaram o Smoke Pra espantar a Zebra No anti-eco Forest leva os últimos três Pra confirmar De novo aquela vantagem Do primeiro half Cinco rounds Agora sim Armado novamente Do Penta O Crystal ali Demorou pra comprar Será que ele tá esperando Assim Cair do céu Cinquenta Cinquenta dólares Ali pra ele Comprar uma WP Obviamente Isso nem ia acontecer Faltou só Cinquentinha Pra ele comprar uma WP E vir sem colete Com ela E ligar a WP Da equipe do Penta Já cá O Friberg Já leva o dele Ali no fundo Avançou fundo Pegou o Trouble E já volta O Penta vai só marcando Esperando Algum erro Da equipe CT Equipe recuada Ninguém dando o Penta Que vai avançar O Friberg Já acha mais um Ali no fundo E já pega o Crystal O Crystal Ia pegando Uma Bung na mão Pra fazer E se deu mal O Forest pega no meio Existe Já leva o Stave Na escada Tudo na mão do Tabson Coitado do Tabson Incontáveis vezes Que ele se viu Nessa situação dele Contra cinco Sem poder fazer Muita coisa Vai descer ali A escada Conseguiu cegar Existe Mas o Existe Conseguiu da pista Conseguiu recuar Mesmo cego E tava ali o Forest Pra vingar o companheiro 14x8 pro DIP Já bem encaminhado Essa vitória O Penta Sports Não tem muito dinheiro Pra fazer esse armado Vamos ver qual vai ser A opção Dos alemães Ecos do time alemão Chance do Nip Chegar Na teoria Tem que ressaltar Na teoria Porque Foram diversos Ecos que o Penta Conseguiu Aplicar Em cima do Nip Mas vão espontando A Zebra Descente Eco Vão alcançando O 15º ponto Sem maiores problemas Get Right Deu dano O suficiente Pro Tab Sem morrer na queda C4 já dropado Ali na B Já são três CTs Daquele lado do mapa O Forest já vindo Pelas costas O Trowbley Que tava lá No bomb site A Conseguiu se esconder Num cantinho Conseguiu surpreender O Freeberg E vai vindo de AK Pra base CT Ele já pega o Alu Mas já é pego Na passagem Pelo Forest Confirmado O 15º round No Nip 7 match points Pra confirmar Mais uma vitória No dia de hoje Níngios em pijamas Que já havia enfrentado O Mouse Sports Outro time alemão Só que na Mirage Conseguiu vencer Por 16x10 Agora vai tendo Mais uma vitória Contra os outros Alemães Do Penta Sports Que é por enquanto Saco de pancadas Aí da SL Vai alcançando Se eu não me engano Sua 12ª derrota O Penta Ou 11ª Galera do Penta Acelera o round Ali Consegue um sucesso Só que o Forest Aparece bem Já pra levar Inclusive a C4 Ali na caixa de luz E fica só o Stave Contra 3 A galera ainda não sabe Onde ele tá Fiz um barulhinho Mas não foi ainda Espotado Agora sim Entregou a posição Levou o Forest Mas o GetRight Já reagiu rápido Pra vingar o companheiro E finalizada a partida 16x8 Pros suecos Do Ninjas em pijamas Show de bola Temos mais uma partida Nesta tarde de terça-feira E aí Música E aí Música